Até agora os goleiros do Pós-Cataratas e do Jack Crona estão empatados. Ao longo da competição, cada um deles tomou 50 gols. O jogo de hoje, além de decidir quem vai para a final, aumentará a estatística de gols. Ou do William, ou do Jean, que joga há mais de 17 anos como profissional, já foi campeão da Liga, atuou na seleção e estreou no gol do Foz nesta temporada. O Pós-Cataratas está vivendo um momento de cada vez. Primeiro ano na Liga do Pós-Cataratas, a gente já escrevou uma história muito bonita, mas a gente está vivendo um jogo de cada vez, sem pensar o que vai acontecendo depois, mas pensando nos jogos que a gente tem para fazer. Do outro lado do gol, com menos idade, mas com a mesma responsabilidade, está o William, que atua pelo Jack Crona há 5 anos. Mas em 2017, o goleiro se tornou titular e já foi campeão da Taça do Brasil com o Joinville. Foi um momento muito especial. É ali que começou a minha caminhada dentro da equipe, como titular da equipe. A gente vem fazendo uma excelente Liga, terminamos a primeira fase em segundo, então com a possibilidade de ter sido o primeiro naquele momento. Com certeza tentar buscar a vitória aqui dentro de casa. Vai ser uma tarefa muito difícil, mas a gente tem consciência que é possível e que a gente vai dar o nosso máximo. Apesar da diferença de quase 10 anos entre um e outro, os dois são amigos de longa data. O William foi meu juvenil em Jaraguá do Sul em 2012. É um cara que eu tenho um carinho muito grande. Vi esse, hoje é um homem, mas vi esse garoto crescer. Sempre achei ele um bom goleiro. Trocamos várias figurinhas, até quando ele era menor. Hoje é um dos nomes do país. No meu primeiro ano de Liga eu trabalhei com o Jean. Foi ali em Jaraguá do Sul. É um grande amigo meu, um cara especial, um cara que me ensinou bastante, me deu bastante dicas quando trabalhando juntos. E ele é muito mais experiente que eu, está há bastante tempo já na Liga Nacional. Mas nas quadras, amigos amigos, gols à parte. Então, eu espero que seja ele, né? Mas nós sabemos que é jogo, é decidido ali na quadra, mas se acabar dando um empate aí e eu sair com a classificação, não tem problema nenhum. Para mim está tudo certo. Espero que eles saiam com mais gols tomados. Acho que vocês vão ficar pelo caminho, mas sabe que eu tenho uma torcida especial por você, mas não amanhã, não. Amanhã não vai ter como torcer para você, não. Beleza? Fica ligado aí que o negócio vai pegar fogo aqui para você aqui dentro, hein?